Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu, é os menor que da noite que te desova no rio Mata rato do casarão, seu corpo sumiu, é os menor que da noite que te desova no rio Mata rato do casarão, seu corpo sumiu, é os menor que da noite que te desova no rio Arruba meu kit não, arruba meu kit não, tenta seu comédia vai conhecer o 3 oitão Arruba meu kit, arruba meu kit, arruba seu comédia vai conhecer o 3 oitão Arruba meu kit, 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 arruba Seu pai, filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu É os menor que da noite que te desova no rio Matarrato de pazarão Seu pai, filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu É os menor que da noite que te desova no rio É os menor que da noite que te desova no rio Matarrato de pazarão Seu pai, filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu É os menor que da noite que te desova no rio É os menor que da noite que te desova no rio É os menor que da noite que te desova no rio Arrumpa, meu kit não 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 Eita seu comédia vai conhecer o 3-8-O